E aí galera muito bom dia estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva neste dia 25 de janeiro do ano de 2022 terça-feira muito bem galera o nosso programa hoje é o programa de número 223 e assim com a benção de nosso Senhor Jesus Cristo deu no comando eu daqui você daí está no ar a nossa resenha esportiva de hoje então meus amigos para este final de semana a bola vai rolar alguns campeonatos que estão em andamento uns estão fechando e outros estão iniciando muito bem também vamos falar aqui da copinha né o time do Palmeiras vai vencendo por 4 a 0 a equipe do Santos hein é também vou falar aqui do campo dos campeonatos estaduais que também já começaram alguns começam hoje o campeonato carioca por exemplo começa hoje o campeonato maranhense que já teve a sua primeira rodada apenas de um jogo 3 em 1 não aconteceu então vamos dar um giro aqui pelo esporte tá muito bem vamos começar aqui antes de começar eu vou fazer o seguinte aqui tá todos vocês estão me acompanhando muito obrigado pela audiência e vocês que eles sempre estão aí nos dando essa força também aqui nos dando esse apoio eu vou aproveitar logo o embalo e você sabe que também nós estamos acompanhando aqui a terceira copa de futebol né a aliás a primeira copa maranhão de futebol então eu vou chamar aqui um dos principais um dos principais integrantes é integrantes que está fazendo campeonato e ele já me disse que está preparando já aí a segunda copa né segunda copa só que a copa a copa é veterano copa de veterano meu amigo nascimento um grande abraço meu querido isso aí é o grande Zé Grandão Zé Grandão valeu meu querido obrigado aí pela sua audiência beleza então deixa eu ver se eu chamo ele aqui que tá acontecendo daqui a pouco também vamos falar sobre o o Santo Antônio né Santo Antônio aí que que já a bola já vai vai ver se rola né nesse final de semana porque aí é só vai ter futebol no Santo Antônio se não chover se não chover tem jogo se chover pronto é isso lá para outra outra data também né vamos lá mas antes deixa eu conversar aqui com o meu amigo o grande Marconi Murada ele que é um dos integrantes aí da aí da copa maranhão e ele já tá me dizendo aqui que já já está se preparando aí para segunda copa maranhão de veterano né é já tá preparando aí para a copa de veterano é a segunda copa que vem aí eu estou aqui agora com o meu amigo Marconi mas é de Marconi eu queria eu queria saber assim de você aí eh nas suas próprias palavras aqui para o nosso programa nossa resenha esportiva aqui ao vivo aí para toda essa galera do canal do YouTube do Facebook também no Instagram eu queria saber de você o seguinte a semifinal do da primeira copa maranhão de futebol né ainda não aconteceu ainda porque tá tendo alguns problemas como é que tá mesmo aí quando vai ser qual é a previsão a previsão é para dia 30 agora né do mês corrente é que tem a cidade de Buriti e Araguanã e o outro jogo não tem a data marcada ainda devido os problemas de covid né do princípio de é a Ficuação e Jatabá muito bem bom então enquanto isso a gente fica aguardando mas tô sabendo é que você já tá me dizendo aqui que já tá vindo aí a segunda a segunda copa maranhão de futebol de veterano dois mil e vinte e dois e até agora trinta e cinco equipes estão ainda confirmar a sua participação como é que é essa copa fale pra nós aí na verdade é é um prazer estar com vocês né muito obrigado é a audiência grande do estado do maranhão fora do maranhão da segunda copa maranhão de veterano era que é é é uma categoria é uma categoria que tava esquecida no maranhão hoje nós temos seleção dos quatro cantos do maranhão do maranhão do estado do maranhão hoje temos seleções times também né que tem cidade tem dois times seleção e um time é uma competição quando base será a gente tem dois mil e novecentos e dois é que corresponde a 40 anos e já estamos com trinta e cinco seleções praticamente confirmadas e já tem vinte seleções que irão também confirmar a participação e perguntar muito bem Feito mês de fevereiro, seremos o congresso técnico na cidade de Bacabal. Muito bem. Marconi, a tua previsão de quantas equipes devem participar? Quantas seleções dos municípios devem participar? Eu acredito, professor, que eu vou ficar com as seleções. E você pode também querer abraçar o mundo sem poder ter como abraçar. Certo. Vamos ver que tem aí, vamos ver que Cajari, que vai entrar, Viano, mas pode iniciar amanhã. Certo. Muito bem. As definições já estão abertas, o valor de R$ 1.000,00, o conversado de revista e-mail agora, corrente, terminará no dia 28 de fevereiro. Muito bem. Eu vou dizer a premiação quando encerrar a participação nessas definições. Porque eu não vou dizer que tem que receber R$ 1.000,00 a premiação. Muito bem. É uma premiação boa, que o ano passado foi excelente lá na cidade de Itacaíta. É uma conversão boa. Como você tem Jacques Codó, Daniel Pereira, Dinha Maranhense, Bilica e outros mais, Pupu, Iata, Maranhão de Itaizante, aqui de Viadoque. Aquele que eu gostava na Alcântara, pela Tumívia, a seleção, não sei o nome dele, Crack também. É muitos valores envolvidos nessa competição. Muito bem. Eu acredito que vai ser melhor do que o ano passado, porque agora é quarentão. Não vai poder mais, acho que né, desse dia de conto. Muito bem. Marconi, eu quero te agradecer a tua participação. O canal está aberto. Nosso canal aqui, nosso canal também no YouTube. Aqui o nosso blog, o nosso site, a nossa folha de jornal também. Para dar as informações, informar todos vocês aí desse grande interior, do nosso grande Maranhão, sobre essa grande organização de futebol que vocês fazem. que inclusive estão de parabéns, porque olha, vou dizer uma coisa para você. Reunir toda essa turma, fazer um campeonato, que nem esse aí, em todo o grande Maranhão, tem que ser guerreiro, viu? Não, isso aí eu, primeiramente, a imprensa, vocês, são de parabéns. Eu acredito. Depois desse congresso técnico, que eu vou chamar a imprensa de Pacabal, vai aqui o Cid Ferraz, de Novolinho, da Barulândia, de Moção, aqui ao São Leite. Eu não sei se você, alguém de vocês, poderá ficar presente, porque quando sair lá a mídia, aí o negócio vai melhorar mais ainda. Porque é uma coisa assim, olha, eu sou presidente da Liga de Futebol ou aqui no Alto Alegre. Eu vou registrar o... O Matelo, todo mundo aprovou o regulamento, todo mundo registrou o regulamento pela Liga de Alto Alegre. Então é uma coisa organizada. Não vai ser uma coisa que vai lá na... querer ganhar os pontos, alguma aglomeração fez coisa errada, não tem onde buscar aquele documento legalizado. A nota vai ser legalizada. Muito bem. Ok. Valeu, meu querido. Um abraço. Valeu. Eu fui no Brasil. Tá bom, valeu. É isso aí, olha aí, galera. Isso aí foi o Marconi, né? Então tá aí, já deu aí o... Falou do que vai acontecer aí nessa segunda Copa Maranhão de Futebol Veterano. Já falou aí dos craques, né? Meu amigo Carlos Magno. Carlos Magno aí, show de bola aí na arbitragem lá na final do campeonato da Vila Samara. Quero também parabenizar o grande Roberto Teixeira, o Johnny, né? Que também apitaram lá com o grande nota 10 na arbitragem de vocês aí. Fiquei sabendo como é que foi. Primeiro porque eu vi que grandes torcedores estavam lá. A comunidade toda assistindo essa grande final de campeonato. Muito bem. Parabéns aí. A equipe do Joma, que foi o grande campeão. A equipe aí da própria comunidade lá da Vila Samara, né? Venceu aí o esporte lá também da grande comunidade lá de Jussara. E é isso aí. Um jogo bonito, uma arbitragem muito boa, né? Inclusive, aliás, o meu amigo Roberto com o Carlos Magno e o grande Johnny, olha, com certeza é show de arbitragem. Olha, o Palmeiras vai ganhando por 4 a 0 aí. A equipe do Samara já está quase terminando e eu acho que Palmeiras vai ser campeão. Não tem como. Já começa aí o Palmeiras sendo campeão. Meu amigo Sérgio, um grande abraço. Meu amigo Zé Grandão, valeu. Meu amigo Railton Pereira, todos vocês aí. Obrigado aí pela participação. Obrigado aí também por vocês estarem nos acompanhando. E vocês podem também fazer um comentário de vocês, tá? Muito bem, vamos falar agora aqui dos jogos que vai ter para esse final de semana. Começando aqui no Parque Jair. Lá no Parque Jair, nesse final de semana, ali no campo do Parque Jair, 4 jogos vão movimentar a competição. Às 8 horas, Balança Rede Dinamo, às 10 horas, Jax e Lyon. Às 14 horas, tem Fera da Bola em São Raimundo. Às 16 horas, tem Vila Real e Fênix. Grande abraço, meu amigo Edivan. E também é o grande Zé Roberto. Lá na Vila Sarney, na Vila Sarney aí a Copa União. Neste final de semana, a segunda rodada aí pelo Grupo C. No campo do São Cristóvão, na Vila Industrial. Às 10 horas, Veterano e Palmeiras. Às 14 horas, Atlético, Maracanã e Mata Roma. Às 16 horas, tem Furacão e Americano. No campo do Pelado, no Residencial 2000. Pelo Grupo D. Às 10 horas, Laranja Mecânica e PSG. Às 16 horas, tem Ipiranga e Havaí. E no Santo Antônio. E no Santo Antônio. Será que vai ter esse último jogo do segundo turno do campeonato quarentão, lá do maio do Santo Antônio? E São Pedro, será que o senhor vai deixar essa turma jogar? Porque o jogo só vai ter se não chover. Se chover, não tem jogo. Aí vai ser para uma outra data. Aí se chover, para uma outra data. Aí se chover, para uma outra... Aí enfim. Aí vai até quando? Bom, muito bem. O Santana vai ter uma reunião hoje com os times. Está descartado o jogo lá no Estádio Moreirão. Por causa da chuva. Já está descartado lá. Mas segundo o próprio Santana já me confirmou de que ele está entrando em contato com o pessoal aqui do Cefap. Para que ele libere lá o campus para ele. Estão já preparando aí uns requerimentos para falar lá para o sargento. As pessoas que são responsáveis. Para que sejam realizados os dois jogos da semifinal. O jogo da final. Aliás, esse jogo. A semifinal do segundo turno. E a final do segundo turno lá no Estádio Moreirão. E a final do campeonato também lá. Isso se não chover. Porque se chover, aí bote tempo. Bote tempo. Aí vai. Estamos no período de inverno. Estamos no período de inverno. Saber se... Não sei. Aí vamos ver como é que fica a situação. Então, está aí. Hoje o Santana vai fazer uma reunião. Uma reunião. Olha, estamos na temperatura aqui de 31 graus. Com uma chuva fraca. Mas com um vapor que sai. Que bate assim, né, meu? A gente bate no nariz. No nariz. Porque está assim um vento. É, um vento. Que está vindo com calor, né? É, muito bem. Então, no Santo Antônio. São esses dois jogos. Santo Antônio e Santa Cruz. Veterano e Filho da Vila. Lembrando que o Santa Cruz já foi campeão do primeiro turno. É, já levantou aí a taça de campeão aí do primeiro turno, né? Então, está aí. Meu amigo Sérgio, um grande abraço. Meu amigo Raimundo Nonato. Um grande abraço. Meu amigo Chiquinho Campos. É, uma má notícia hoje. Meu parceiro e irmão. O que? O que é isso? Está doido? Não brinca. Está doido? Não brinca. Foi mesmo? Meus amigos, olha. Acabo de receber aqui uma notícia. De que o árbitro Roberto Teixeira faleceu hoje. Ele me disse que ele estava... Isso no sábado. Eu tinha entrado em contato com ele. Eu falei para ele de que eu não... Eu não ia participar lá do jogo porque... Eu ia participar da transmissão do jogo da matinha. E eu conversando com ele. Mas aí ele me disse... Que ele não estava muito bem de saúde. Inclusive estranhei ele quando estava pitando o jogo. Que disseram... Para quem é o árbitro? É o Roberto Teixeira. Diga, é mesmo? É, mas é, meus amigos. Infelizmente, nossos pesos na família, aos amigos do nosso querido Roberto Teixeira faleceu. É, Carlos Magno, vítima de quê? Conte para nós aí um pouquinho. Olha, o Zé Grandão está dizendo aqui que o time do veterano não vai jogar em outro lugar a não ser no estádio Moreirão. Muito bem. Hoje tem uma reunião aí, viu, meu nobre Zé Grandão, com o presidente. Ah, o irmão dele, né? Ah, tá. Muito bem. Irmão dele. Ah, tá. Mas de que foi? Você pode dizer de que foi a morte aí do nosso parceiro também? Foi aí do irmão de Roberto Teixeira, né? Ah, tá. Tá bom. Estão entendendo aí. Muito bem. A notícia. Então, tá certo. É isso aí. A gente fica solidário, né? Fica solidário. Então, repita a meada. Muito bem. Tá certo. Mas você sabe dizer do que foi aí? Que o irmão dele morreu? Muito bem. Tá. Então, o Zé Grandão tá dizendo aqui que o veterano não joga em outro campo a não ser no estádio Moreirão. É. Só se não chover, né, Zé Grandão? Se não chover... Hum... Tá certo. Tudo bem. Mas nós vamos saber mais notícias daqui a pouco. Eu vou entrar em contato aí. Aqui com ele. E aí ele vai me dizer tranquilo aí do que aconteceu realmente pra gente. Que a gente pega assim de supetão, né, mim? Pá! Aí. É aquela história. O programa ao vivo, ele tem uma diferença, né, mim? A gente, às vezes, não tem... Quando a gente tá direcionado a fazer, que tá explicando... Aí vem uma notícia. Pá! A gente já... Já tá aquele primeiro espanto. Opa! Calma. Vamos raciocinar pra gente entender muito bem o que tá acontecendo. Então, é isso aí. O irmão do... O irmão do nosso amigo Roberto Teixeira, né? O irmão do nosso amigo Roberto Teixeira vai saber as notícias daqui. Daqui a pouco vou me informar, vou ligar pra ele pra ele saber. Mas é isso aí. Que Deus o tenha, receba de braços abertos e a gente, então, fica solidário. Nós fez na família. Então, é isso aí, galera. Olha, hoje, repetindo novamente a reunião no... Aqui no Departamento de Esporte Amador aqui do Bar de Santo Antônio, onde o Santana vai tratar sobre essa questão, né? Essa questão aí, se vai ou não, se vai pra outro canto. Bom, campeonato dos comerciários. É o campeonato de futebol de praia, que também está pendente aí. Esse também é outro que tem o jogo em função da praia, né? Do movimento da praia. Se a praia estiver tranquila, tem o jogo. Se não estiver, não tem. Aí a praia vai subir. Mas, se bem que nós estamos em época de inverno, aí a maré acho que fica um pouquinho alta também, né? Nesse período. As ondas e tal. Mas vamos ver. Segundo o Newton César, ele disse que ele vai fazer dia 30, né? Dia 30 a gol já está marcada, semifinal. Centro Elétrico e SPK Matheus e distribuidora Rolf e... Elétrico GS, né? Centro Elétrico GS. Ele disse de que essa é a semifinal e ele quer que seja realizado pra que já no próximo mês já faça aí a grande final do campeonato de futebol de praia. Parque do Pindorama. Lá no Parque do Pindorama, neste final de semana, aí vai ter a grande final do campeonato especial ano de 2021. Olha só, de um lado, Mancha Verde e de outro lado, Equipe do Valeu. Quero mandar um grande abraço ao meu grande companheiro Paulinho, que é o presidente aí do time do Mancha Verde. Muito bem. Na matinha. Um grande abraço, meu amigo, ao grande Jamildo Abreu. Olha só, neste final de semana, ali no estádio, no campo do Fluminense, pela final do campeonato especial ano de 2021. desse domingo agora, e nós vamos estar lá, dessa vez nós vamos, né? Para fazer a grande cobertura do campeonato, para levar a todos vocês as emoções. Vai ser no dia 30, às 8 horas, Verona e Esperança pelo segundo quadro. E às 10 horas, São Jorge e Onze Primos pelo primeiro quadro. Grande abraço ao nobre companheiro, ao grande Sidney, aí do time da Vila Esperança. Bom, valeu meu querido amigo Reizinho, um grande abraço. Bom dia meu querido, tudo bem? Como é que está a sua saúde, meu nobre? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Que Deus te abençoe e te proteja. Te livre e te defenda de todo o mal. É isso aí meu querido. Grande abraço. Olha lá, se prepara aí para você voltar. Voltar aí para a bola, hein? Os campeonatos aí, está esperando você, viu? Está esperando você. Já já para você vir aí e acompanhar. Estamos juntos, ok? Muito bem. Deixa eu ver se eu falo agora com o Jamil Dabreu. Tá? Para ele também dar aí as últimas informações aí dessa final de campeonato. Que acontece nesse domingo, dia 30. Ali no campo do Fluminense. Como eu falei, às 8 horas tem Verona e Esperança. Eu mando um grande abraço ao meu amigo Sidney do time do Esperança. E às 10 horas é a grande final aí no quadro 1. De um lado tem a equipe do São Jorge e do outro lado tem a equipe do Onze Primos. E eu quero mandar um grande abraço a toda essa turma boa da matinha. Meu amigo Jamil Dabreu, bom dia. Bom dia, gente. Meu querido. Tudo certo. Certo. Meu querido, quais são as últimas dessa grande final, desse grande evento esportivo comandado aí pelo nobre companheiro Jamil Dabreu. E que nós vamos estar lá para mostrar para todos vocês, galera. Olha aí a beleza do futebol ali da matinha. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem, assim. Bom dia para você e para todo o espaço do meu FM. Os ouvintes. É, mas a expectativa está boa aí. Todo mundo já está ansioso. Eu, principalmente, os atletas, donos de futebol, torcedores, simpatizantes. Todos estão já ansiosos para a grande final do domingo. Deus quiser. Muito bem. O que tem mais aí? O que você está preparando aí a mais? É, já... Só lembrando que estamos dando os últimos graus aí na expectativa para organizar melhor a final do campeonato, que é o campeonato de 2021, que vai terminar agora dia 30. Então, na expectativa aí para o tempo, Deus nos ajudar, nos chover. E está tudo preparado, tudo organizado já só para o dia 30. Muito bem. Vamos estar lá, né? Não, com certeza. A espaço do meu FM, o Conselho da Araújo, vai ficar... Está confirmado. Muito bem. Só depende de você não... Não está confirmado, né, meu? Mas o presidente do departamento está confirmadíssimo. Não. A presença da espaço do meu FM. Já estou me preparando desde já. Está certo, Jamildo Abreu. Muito obrigado pela sua participação. Tudo de bom. Boa sorte. E quero te parabenizar também sempre por esse bom trabalho que você faz aí no comando do departamento aí da Matinha e adjacência. Tenho certeza absoluta que toda essa galera está te aplaudindo pelo teu trabalho que você vem fazendo. Porque, olha, a Matinha... Eu fiz uma divulgação da Matinha muitos anos atrás. De lá para cá, eu nunca mais tinha falado da Matinha. E, de repente, a Matinha aparece. E com quem? Com o grande Jamildo Abreu aí mostrando, trazendo de volta o futebol ali daquela região de adjacência. Não é isso, meu querido? É, eu só agradeço a Deus, a você, aos outros jornalistas esportivos que divulgam o meu trabalho, o nosso trabalho, sempre falam o nosso trabalho, entendeu? Pode divulgar a comunidade, eu sempre falo a adjacência, porque na sua Matinha tem a área da Vila, Jota Lima, Quiola, Sarneville 1 e 2, Tropical, Geniparana, se eu não estou enganado, tem o pessoal da Luiz Fernando. E agora, agora esse ano que passou, o campeonato não terminou, né? Tivemos, teve até do Vinhais, o viracopo do Vinhais Velho, como a gente chama, né? Então é uma honra muito grande ter eles e vocês me acompanhando, né? Agradeço também a toda a diretoria que me ajuda a organizar, o Eugino, o Nélio, o Vitório Pessoa, o Juca, o Alessandro, conhecido com o Ficapal, o filho de Senegal, o Alasdiniz, o Márcio, enfim, todos, né? Sei que vou falar o nome de todos aí, mas eu falo o nome de todos, que aí todo mundo já está sabendo que eu estou me lembrando deles, né? Sim, ok, mãe. Então, Jamil Debril, muito obrigado, tamo junto e me aguarde domingo aí, viu? Ainda temos ainda mais... A partir das oito horas já estarei lá no campo já assistindo Verona, Verona versus o Esperança e dez horas o jogo principal, é só Jorge e onze primos. Muito bem. Então, muito obrigado pela tua participação, tamo junto, o canal tá aberto, qualquer coisa aí pode, eu sempre vou ficar te chamando aí, inclusive eu tô preparando aqui para o nosso programa de domingo, é uma live, aqui no nosso canal do Instagram também, tá? Nosso canal junto aqui, que eu vou te chamar a fazer uma live contigo pra todo mundo olhar essa tua cara aí, tu falando aqui abertamente, tu falando, mostrando o teu trabalho, bacana? Domingo, Deus quiser, domingo, a partir das nove horas. Isso, isso. Se cruzarmos lá. Tá certo então. Valeu, meu querido, bom dia, tudo de bom pra você. Pra você também. Bom, meus amigos, isso aí foi o Jamil Debril, vou dormir com ele, um grande abraço, bom dia, dona Rose, bom dia, tudo de bom pra vocês, que Deus abençoe e proteja esse nobre casal, casal maravilhoso, duas pessoas aí, bacana, né? É, Valdomiro Coelho e dona Rose, parabéns, tudo de bom pra vocês. Meu amigo Reizinho, um grande abraço. Pra vocês falarem, nós ouvimos aí o Jamil Debril. Olha só, então, recapitulando aí na matinha, no campo do Fluminense, neste final de semana, final do campeonato, no especial 2021, ainda, vai ser no quadro 2, vai jogar Verona, Esperança, é o primeiro, o segundo quadro, e o primeiro quadro São Jorge e onze primos. Muito bem, meu amigo Neemias Ribeiro, um grande abraço, outro assistente aí que tá, ó, tá, tá, ó, Neemias, Railton, Jean, tem mais outros também, né? Tem também o Johnny, também, né? É, tem também o Johnny, essa turma boa aí, que está aí na arbitragem aí, se eu não me engano, peço que o Neemias também até apita, né? Que eu já vi aí uma foto dele, ele apitando, muito bem, parabéns. Bom, na Cidade Operária, neste final de semana, aí, dois jogaços de bola, o primeiro jogo vai ser nesse sábado, dia e vinte e nove, aí, na sequência do campeonato sessentão, mas, desde as seis horas, Globo Azul e Cidade Olímpica, a 18h30, PSG e Furacão 2000. Última rodada, o time do Vila Rica, venceu por dois a um, a equipe do Benamar, arbitragem aí foi do senhor Tafarel. O outro jogo, o vinte e quatro, o Vila Real, venceu por seis a dois, a equipe do 24 BC. Esse 24 BC é do meu amigo Kennedy Falcão, né? Grande abraço, meu amigo Kennedy, tudo de bom pra você, valeu, obrigado aí pela, pela sua audiência. Lá na Vila Sarneia, desde o final de semana, Copa União, já falei ainda há pouco, mas vou repetir de novo pela segunda rodada, Grupo C, no Campo do São Cristóvão, na Vila Industrial, às dez horas, Veterano e Palmeiras, às quatorze horas, Atlético Maracanã e Mota Roma, às dezesseis horas, Furacão e Americano, no Campo do Pelado, residencial dois mil, Vila Maracujá, no Grupo D, às dez horas, Laranja Mecânica, PSG, às dezesseis horas, Ipiranga e Havaí. Muito bem, vamos ver aqui outro jogo, é, onde tem mais, muito bem, Parque Pidorama, grande final vai ser neste final de semana, ali no Campo do Parque Pidorama, perdão, joga nove e trinta, Mancha Verde e valeu. É, agora vou falar aqui do Campeonato Maranhense, neste final de semana, não, agora é dia vinte e seis, é, terça-feira, né, amanhã? Quer ver? Terça-feira? É, hoje é dia vinte e cinco, é, amanhã, amanhã já tem a segunda rodada do Campeonato Maranhense, e na cidade de Pinheiro, lá no Pinheirão, Pinheirão, às quinze e trinta, o Juventus Samas recebe a equipe aí do Sampaio Correia, aí no sábado, dia vinte e nove, no Costa Rodrigues, o Pinheiro recebe a equipe do IAP, Juventude Samas, né, o Juventude Samas, Juventude Samas que recebe o Sampaio, Juventude Samas recebe o Sampaio, quinze e trinta, no Costa Rodrigues, no sábado, o Pinheiro recebe o IAP, e no domingo, o Neuzinho de Santos, o Zumoto recebe o Tum Tum, estreia do Tum Tum, e no Leandrão Barra do Corda, o Cordinho recebe a equipe do São José. Campeonato Alagoano, olha, nós vamos falar também dos campeonatos estaduais, nós vamos dar um giro, a gente aqui tá dando um giro pelos bairros de São Luís, pelo nosso campeonato, tamo dando um giro pelos municípios de São Luís, e tem, vamos falar agora também dos campeonatos estaduais que tá acontecendo, ok? Bom, hoje é o campeonato alagoano, primeira rodada, desportiva, o desportivo aliás perdeu de 3x1 para o CSA, o Asa venceu por 5x0, já se obar, e o Cruzeiro venceu por 2x1 a equipe do CSE. Dia 26, quarta-feira, único jogo, a gente ora, tem CRB e Muricy ali no estádio Rei Pelé. Meus amigos, valeu, foi tudo isso aí que eu tinha pra falar pra vocês, um grande abraço, quero mandar um grande abraço especial a toda essa turma boa que me acompanhou aqui, ao Neemias, ao Valdomiro Coelho e Dona Rose, ao grande Zé Grandão, ao Carlos Magno, ao meu amigo Chiquinho Campos, tá? Tem também aí toda essa turma boa aí do bairro do Olho d'Água, é o meu amigo Serpa, meu amigo Eduardo, também agradecer aqui a participação do Jamil Dabreu e também do grande Marconi Murada aí que já tá anunciando aí a segunda Copa Maranhão de Futebol Master. E ele já disse aí as feras que vão participar, né? Como, como, é, 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 citou um, citou tanto aí, né? É, é, é tanto jogador que citam meus nomes aí, tá? Os grandes craques, né? Tá, agora é quarentão, é, o último que ele fez foi com 35, agora pegou a turma dos 40 anos, né? Pois é, então a turma boa aí vai estar e nós vamos acompanhar aqui direto aqui no nosso espaço FM FM, também na nossa rádio, na nossa rádio que está 24 horas no ar ligado até você, e pelos nossos canais aqui do YouTube, Instagram e também do Facebook, tem também o nosso blog, tem também o nosso jornal, e você pode também participar aí pelo nosso WhatsApp 989-8228-0934, 989-8228-0934, aí tu manda a tua informação, manda o teu áudio aí pra gente botar aqui na rádio, aí você fala aí tudinho também, e vou convidar as grandes autoridades para que a nossa live que vai voltar os domingos a partir das 19 horas, inclusive já fiz o convite aqui ao vivo aí para o meu amigo, o grande Jamilton Abreu, né? Vou começar por ele aí pra gente então bater um papo, e na sequência vem os outros convites que eu vou fazer pra todo mundo aí, como eu fiz uma vez, já fiz uma vez onde vale, já participaram, dentre eles o Alan Bradão, o meu amigo Pedro Augusto, o Luiz Carlos, o Almacir Duarte, essa turma boa aí já participou e vem mais gente aí, porque esse mundo do futebol ele é imenso, ele é muito grande, então a todos vocês galera, um grande abraço, meu amigo Carlos Magno, valeu, obrigado também, e eu vou ficando por aqui, desejar a todos vocês aí um bom dia, um bom almoço, e se cuidem galera, se cuidem, que a coisa não está muito fácil, amanhã estaremos de novo nesse mesmo horário, a partir das 11h30 aqui na nossa Espaço BF, valeu, um grande abraço a todos vocês e até amanhã.